Olá, população de Araraquara, que nos acompanha mais nessa sessão. Inicio pela Mel de Descrição. Sou uma mulher travesti, gorda, usando óculos, cabelo preso, usando vestido vermelho, unhas compridas, sou uma mulher branca. Essa é uma breve descrição da Mel de Descrição para você, com pessoa com deficiência visual, que está nos acompanhando nesse dia de hoje. Presidente, eu inicio a minha fala falando sobre superficialidade. Esse é um mal que vem acarretando a nossa população, principalmente depois que as redes sociais se tornaram algo de fácil acesso. As pessoas se tornaram superficiais. As pessoas começaram a fazer leituras de formas superficiais. As pessoas começaram a traduzir discursos academicistas de forma superficial. E isso se espelha, inclusive, dentro das casas de leis, onde os políticos fazem as análises políticas sociais de forma superficial. Quando nós falamos, principalmente, de uma análise matemática, e aí, respeitando o contraditório e a democracia presente dentro desse espaço, não tem como nós fazermos uma comparação rasa, superficial, do que foi o desdobramento do desgoverno do Jair Messias Bolsonaro junto à prefeitura de Araraquara. Porque, se nós fôssemos contestar e fazer essa equiparação de ambos os governos, essa Câmara estaria colocando uma corda no seu pescoço. Porque esta Câmara compactuou com todas as atividades envolvidas pelo governo municipal. Esta Câmara participou de todos os monitoramentos e de tudo que o governo municipal fez. Ou, melhor dizendo, deveria ter participado. Porque, inclusive, muitos dos vereadores, e é uma denúncia que eu falo, se utilizaram do seu privilégio e, durante a pandemia, ficaram dentro de casa. E não saíram de suas casas para poder, de fato, ver o que estava acontecendo nas ruas. Então, isso é importante nós ressaltarmos. Não estou dizendo que não existem erros e equívocos na gestão municipal, como, inclusive, trago uma agora, uma notícia. Eu vou interromper a sessão porque está sem coro. Então, vereador, estamos sem coro, pois não, vereadora, por eu continuar. Presidente, antes de iniciar a retomada do meu tempo, quero uma questão de ordem. Eu peço para os vereadores terem cuidado, na hora que forem sair, para dar a questão de coro, porque, não sei se vocês perceberam, eu também precisava ir lá fora e eu fiquei esperando aqui dar coro. E isso é muito ruim, porque faz com que a gente que está aqui em cima perde todo o nosso senso, a nossa conduta, como a gente está dizendo. Então, peço para que os vereadores tomem atenção, porque é a terceira vez que a minha fala nesse expediente é interrompida por causa que não tem coro. Então, vamos prestar atenção no regimento interno e seguir o que a gente é proposto e o que é seguir, o que é regimental, o que a gente vem aqui fazer na terça-feira, que é falar e ouvir os nossos colegas falar. Posso retomar, presidente? Faz sabor. Inclusive, a vereadora vai ter um minuto a mais. Obrigada, presidente. Mas, só para fazer esse adendo do quanto é crítico a superficialidade. E, trabalhando nessa questão da superficialidade, eu quero também fazer uma provocação e quero trazer isso a público, que é um questionamento que eu faço, presidente, ao governo municipal. Em 2021, nosso primeiro ano de mandato ainda, quando nós retomamos da pandemia, os estudantes da Unesco, o diretor da Unesp, o GEAM, me procura, e nós fazemos para o Poder Executivo uma indicação solicitando câmeras, a instalação de câmeras ali na ciclovia, naquela região, indo para a Unesp, o campus, porque muitas das alunas e dos alunos estavam sofrendo assédio sexual no caminho da universidade. Isso foi em 11 de novembro de 2021. Em janeiro de 2022, em resposta a essa indicação, e também por telefonema e também presencialmente, a Secretaria de Segurança Pública informa que, nos próximos meses, as câmeras estariam sendo instaladas. E, infelizmente, presidente, até o momento as câmeras não foram instaladas, as pessoas responsáveis por isso não nos respondem por via presencialmente ou por ligação. Então, infelizmente, eu precisei protocolar um requerimento cobrando essa postura que seja feita e dada uma resposta para essa população. Nós precisamos cuidar daquela população, e principalmente dos alunos que têm os seus direitos já negligenciados. Falando sobre alunos, e, para encerrar, nós sabemos o quanto que estão sendo publicizados as questões, os ataques às escolas. É nítido. A sociedade está vivendo um medo. Quero dizer para vocês que esse medo, para a nossa população dissidente, não é algo novo. Nós vivemos isso desde sempre. Esse medo que muitas mães têm hoje de mandar os filhos para a escola, a minha mãe tinha de me mandar para a escola porque ela sabe que uma travesti passa na escola. Então, esse medo que muitos estão tendo hoje é o medo que nós, população dissidente, sempre enfrentamos na sociedade. Quem sabe agora não venha uma solução, porque a problemática chegou no umbigo dos privilegiados. Então, quando chega essa problemática nos privilegiados, quem sabe, dessa vez, a coisa não comece a tomar um senso e seja feita em uma construção que, de fato, dialogue e resolva essa problemática. E, pensando nisso, e é importante nós pautarmos isso, a ala da esquerda vem há décadas fazendo essa provocação sobre o quanto seria caro o futuro do sucateamento da educação. O sucateamento da educação no passado e que se estende até os dias de hoje está resultando nessa agressividade dentro das escolas. E não tem como nós fazermos o debate educacional desassociado do debate social. A sociedade, meus caros, ela sempre foi violenta. O que acontece hoje em dia é que as pessoas têm celular na mão e elas conseguem registrar o racismo, a LGBTfobia, a misoginia, e a imprensa tem mais acesso hoje a denunciar os crimes e os atentados dentro da escola. Mas a violência sempre existiu. Ela sempre foi presente. Então, não podemos romantizar a situação. A sociedade, ela é violenta, ela não está violenta. A sociedade, ela é violenta e nós precisamos fazer esse debate e dar nome às coisas. O que acontece na escola não é bullying. O que acontece na escola é racismo, é LGBTfobia, é misoginia. Não dá para a gente ficar se escondendo atrás de termos americanizados para esconder uma problemática que está afetando os nossos. Nós precisamos exigir a segurança nas escolas. E, com certeza, a militarização nas escolas não é a solução, porque, dentro dos dados apresentados para nós, uma das escolas que sofreram um ataque é uma escola militarizada, que fazia parte do processo de militarização. E, nesse sentido, eu digo que a militarização não é a solução, mas também nós temos que fazer esse debate e ver qual que é a solução, porque a forma como está não pode continuar. Nós precisamos garantir uma efetividade de direitos dos alunos poderem acessar uma escola e de que os pais tenham tranquilidade dessa escola. Mas, para isso, a sociedade tem que estar disposta a fazer debates que muitos tentam colocar para debaixo do tapete. Então, está na hora de nós sermos corajosos, corajosos, sair da nossa zona de conforto e fazer o debate de sociedade que a gente quer, sem ter medo de enfrentar os assuntos da moralidade que tanto tem nos cobrado um preço caro. Obrigada e encerro por aqui. Obrigada e encerro por aqui.